França e Dinamarca fizeram uma final digna de um grande público na Arena Sabiazinho e embalados pela torcida, que ora vibrava pelo gol francês. Ora, pelo dinamarquês, as duas equipes se entregaram em quadra pelo título. O placar, sempre apertado, não dava pistas de quem poderia erguer o caneco. Era um gol lá, outro K, defesa em cima e arbitragem também. Vibração e comemoração marcantes, os escandinavos vieram de longe e não deixaram de incentivar em nenhum minuto. E falando em minuto, foi no último que os franceses definiram de vez a partida e soltaram o grito de campeão, com a moral de não terem perdido nenhuma partida. Fim de jogo! Fim de jogo! A Rota é a campeona mundial do que já se me tocou!